No primeiro tempo, quantas chances desperdiçadas. André Luiz chutou por cima. Jadson e Sornosa tiveram oportunidades claras, livres, mas finalizaram mal. O Gustago marcou o dele, mas em impedimento. E demorou um tempão para anotar o gol anulado. Na única descida do azulão, Richard fez pênalti no capa. Rafael Marques bateu e fez 1x0. No segundo tempo, a partida caiu de ritmo, mas com o Corinthians em busca do empate. E nos acréscimos, no último lance, Henrique 1x1.